Olá a todos, eu sou a Ana Nunes da Floresta de Livros e hoje venho mostrar-vos algumas fotos e um pequeno vídeo que me gravaram no lançamento do livro Por Mondos Divergentes, que é este livro aqui, é uma antologia onde eu tenho um conto publicado que é o Dispensáveis. Este livro foi lançado pela Editorial Divergência e tem contos de Ricardo Dias, Nuna Almeida, eu, Pedro Job e P. Martins e da Sara Farinha. Assim como ilustrações para todos os contos. Eu vou mostrar-vos algumas fotografias primeiro que eu tirei e depois quando eu estava a falar, depois uma pessoa tirou que eu já pus no Facebook, não vou mostrar todos os vídeos que gravei porque não tenho a certeza que se as pessoas envolvidas querem que os vídeos sejam divulgados, não é? E como as fotos já estão no Facebook e ninguém se queixou, eu vou meter as fotos. No mesmo dia e no mesmo local em que foi lançado o Por Mondos Divergentes, que é a antologia onde eu tenho um conto, também foi lançado o Comandante Sagalves Dispós de Guerra, que é uma outra antologia de vários autores também portugueses, de ficção científica, mas estas são todas, as histórias são todas passadas no mesmo mundo e relacionadas com a mesma personagem, que é o Comandante Sagalves, como diz o próprio nome. Neste caso, a antologia tem contos de Carlos Silva, Vítor Frazão, Inês Montenegro, Ana Filipe Ferreira, Joel Puga e Rui Leite, que estavam todos praticamente lá, no local, menos Joel Puga, julgo que por questões de saúde, não pode estar presente. Depois também foi lançada a segunda edição do Na Sombra das Palavras, que é uma pequena antologia da editorial Divergência, que é a mesma que publicou Por Mondos Divergentes, e este tem contos do Ângelo Teodoro, João Ventura, Mário Siabra, Fábio Ventura e David Camarinha. Para esta segunda edição estava presente o David Camarinha e a ilustratora, que se não me engano era a Magda Matias, e também uma editora, lá estava. No Por Mondos Divergentes, que estava eu presente, Ana C. Nunes, aliás, que eu publico como Ana C. Nunes, e estava o Ricardo Dias e o Nuno Almeida. Os outros dois autores não poderiam estar presentes, mas de certeza que estavam presentes em espírito. E pronto, vou-vos mostrar então as fotografias do evento, não só do lançamento do Por Mondos Divergentes, mas também do Camargo de Serralves, e do Na Sombra das Palavras. E do Na Sombra das Palavras. O meu conto, o dispensável, está aqui na página 71 do Por Mondos Divergentes. É este conto aqui, que tem ilustrações do Manuel Alves. Não convinha mostrar-vos a ilustração, porque a ideia é que vocês compreendem também para lerem e para terem ilustração. Está aqui o meu conto, já mas dispensáveis, e eu vou-vos mostrar agora um pequeno vídeo em que eu falo desse conto na apresentação. Alfabética, eu sou a autora Nuno Nunes, que escreveu contos dispensáveis. O meu conto é, assim, na altura, quando falou a solução, poderia ser um mundo distópico ou um mundo utópico. Sim, sim, sim. Ninguém enviou um pouco novo. Ninguém mandou para um mundo, pôs-se tudo muito bonito e tudo estivesse bem. Não estávamos na crise viranceira, ainda estávamos a inspirar-se na crise viranceira, um futuro futuro em que aquilo se estivesse ainda melhor do que o mundo. Muito pior do que está aí, que a coisa que vem está no voto, que a Europa atravessa já e colapes, e é um futuro, relativamente próximo, neste ano, ou 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 neste ano. E é sobre uma personagem que já é da comunidade, que já está a pensar, e o que acontece com essa personagem é particularmente em que ela deixa de se tornar um ativo para a sociedade, porque é a sociedade que faz, mas ela não deixa para aí. Exato. Imagina, em Portugal, ainda pior. E pronto, espero que tenham gostado desta pequena apresentação, da apresentação, que é mais assim. E agora eu queria, pronto, para comemorar o lançamento, fazer um pequeno passatempo em que vou oferecer um exemplar do Promonos Divergentes, a algum de vocês, a um de vocês. Este passatempo será conjunto no Goodreads, no blog do Floresta de Livros, no meu blog Aneta Papel e Lápiz e no blog As Ajudamento também. Poderão participar também através do Facebook, ou aqui no YouTube, ou no Twitter, como quiserem. Quanto mais, enquanto mais sítios me seguirem, enquanto há na Senunes, mais hipóteses tenham de ganhar. Por isso, é uma questão de irem se mandando... E aquelas pessoas que já me seguem de todo lado, ainda mais possibilidades tenham de ganhar. O exemplar será autografado, com uma dedicatória exclusiva. E espero que participem, não custa nada. É só deixar... ou partilharem. Eu vou deixar as regras em baixo, também no caixa de comentários. Mas é só ou partilharem, ou seguirem, ou se fizerem, seguirem e partilharem. Daí ganham mais possibilidades. Quanto mais divulgarem, e quanto mais forem seguidoras do meu trabalho, ou dos blogs, mais hipóteses tenham de ganhar. E eu aconselho vivamente a leitura por mundos divergentes. Não só... claro que não só pelo meu conto, que eu acho que está bastante bom. Mas pelos outros autores, cujo trabalho eu conheço. Ainda não li os contos dos outros autores, porque ainda não tive a oportunidade. E também para apoiar a editora da Levergência. E já agora, na Sombra das Palavras, também. E o Comandante Serralves, que está também cheio de bons autores, que eu conheço. Porque eu já tive o prazer de os conhecer todos. E são todos bastante talentosos. De certeza que conhecem a maioria deles. E também, de certeza que conhecem a maioria dos que estão aqui na Antologia dos Prómodos Divergentes. Se peguem a comunidade de fantasia e ficção científica portuguesa. De quase certeza que já ouviram falar de praticamente todos os autores que estão nestas antologias. E os que nunca ouviram falar, ficam a ler agora. E ficam a conhecer o trabalho deles. Portanto, novos autores portugueses. Aconselho vivamente. Até a próxima!